Hoje, depois de 11 anos, realizando o meu sonho, na graça de Deus, construir uma vida com ela, se tudo vai dar certo. Vem logo, meu amor. Estou te esperando. Hoje é o dia mais feliz da nossa vida. Eu amo muito ele, tenho muita certeza da minha escolha, da nossa escolha. Seja lembrado para o resto das nossas vidas como o dia mais feliz. Caríssimos noivos Ana Cláudia e Mateus, viesses a esta igreja para que na presença do sacerdote, da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Te recebo para Cláudia, por minha esposa. Ninguém separe o que Deus sonhou. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Seja lembrado para o resto das nossas vidas. Amém. 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 Amém.